Não, não se preocupem, eu não quero tomar o lugar do Reinaldo Azevedo, nem me parecer com ele. Eu estou muito satisfeito comigo mesmo. Hoje, porém, tive vontade de usar o meu chapéu, talvez por estar relendo dois livros incontornáveis sobre o Brasil. O Brasil, país do futuro, do grande escritor Stefan Zweig, e Tristes Trópicos, do antropólogo Claude Lévi-Strauss, que detestou a Baía da Guanabara. Esses dois livros de títulos tão fortes dizem muito sobre o Brasil. Por exemplo, sobre São Paulo, um espírito malicioso definiu a América como sendo uma terra que passou da barbárie à decadência, sem conhecer a civilização. Poderíamos, com mais razão, aplicar essa fórmula às cidades do novo mundo. Vão da frescura à decrepitude, sem se deterem no antigo. Uma estudante brasileira procurou-me, lavada em lágrimas, após sua primeira viagem à França. Paris tinha lhe parecido suja com seus edifícios enegrecidos. A brancura e a limpeza eram os únicos critérios de que dispunha para apreciar a beleza de uma cidade. Pois é, cada um que tire as suas conclusões, o antropólogo, ficava chocado com o fato de que os intelectuais brasileiros sabiam tudo sobre as últimas teorias europeias e desconheciam o nome das árvores pelas quais passavam na rua. O Brasil é um país do futuro, é o fruto de uma paixão do escritor pelo Brasil, quando veio visitá-lo nos anos 30, na era Vargas. Depois, ele voltou com a mulher, Lotte, para morar, já nos anos 40. E ele escreveu isto. É sempre perigoso lançar do presente um olhar para o futuro. Com seus 50 milhões de habitantes, seu imenso território e uma das mais grandiosas atividades colonizadoras da humanidade, o Brasil está hoje apenas ainda no começo de seu desenvolvimento. E hoje, com 220 milhões de habitantes, o Brasil imenso está onde? Leio que uma pesquisa da Universidade Livre de Berlim, com a Universidade de Brasília e a Universidade Federal de Minas Gerais, diz, detecta, que 59,6% dos brasileiros tiveram, até o final do ano passado, alguma situação de insegurança alimentar. Em outras palavras, tiveram fogo. Infelizmente, eu não posso, nesse momento, tirar o meu chapéu para o Brasil.